Fala pessoal, beleza? Estamos no finalzinho aqui da Castelo Branco Já na região de Baromeri Santana do Parnaíba Aqui é o retorno, né? Ali na frente a gente vai pegar o Rodanel Pegar o Rodanel pra ir em sentido Curitiba Com calor De Tabão São Paulo Chegando na capital de São Paulo praticamente Isso aqui é a região Que tem os nobres Pra cá, né? Alphaville, ali por perto Barueri O que quer dizer Barueri? É indígena ou não? Baru, Barueri Um nome diferente, né? Nunca vi em outro lugar esse nome Só que Barueri O que será que significa? Deve ser indígena, né? Produtos perigosos Circulação proibida Segunda, sexta-feira Das 5h às 10h E das 16h às 21h Caminhões, trânsito Registro Restrito Nas marginais Do T&D As restrições Área urbana Tem que ficar ligado Sai carro de tudo que é lado aí Um segundinho aí Você se lasca Uma área que tem bastante indústria também Uma área bem Não sei se for aí que tem um carro parando A outra vai parando do lado Não, não tá parando Ele tá rebaixado, né? Daí não consegue andar Pelo amor de Deus Olha o jeito que caiu seu carro Não sei Eu não vou falar nada Eu quero... Nós não temos estrada Pra andar com esses carros, cara Isso é moda americana Nossa estrada é difícil Andar com um carro desse rebaixado Cara, ainda parece estar em cima De um carrinho de rolemã, rapaz Parece uma tábua Besta um troço Que deve ser seco É ruim de andar Ficar batendo a bunda no chão ali Sei lá, rapaz Eu pra mim Não me serve Tem que ficar esperto aqui Cadê a manhã do GPS Pra falar onde é que eu tenho que sair aqui Vai lá Bandeirantes Se vai ter cor Saída Dutra Em 600 metros Mantenha-se à esquerda Para continuar na BR-374 Bordona É a próxima aqui Saída 23B Mantenha-se à esquerda Para continuar na BR-374 Olha o trânsito lá No outro lado Saída de São Paulo Esse trecho aqui É notável O descongestionamento Que dá É final de tarde De manhã cedo É uma loucura Passar para a faixa de lá Que lá Eu vou ter que pegar o rodoneio Faz tempo que eu não passo por aqui Viu Pela Castela Se pegar a vela lá na frente Mas aqui de trás Mas teve Não posso ver um Volvo verde Porque já vou olhar Para ver se é Se não é aquele que roubaram Meu lá Nunca mais vai vir aqui lá Aqui lá acho que desmontaram ele Ou sei lá Se mandaram para o Paraguai O cara é ruim que pode Se você analisar Donado assim Os caras fazem Uma fortuna Pegar um caminhão novo Zerado E Sumir com ele Queria saber O que está usando Minhas roupas Que estavam dentro do caminhão Meu fogão O meu drone A minha GoPro Eu perdi uns 15 conto ali Gente De coisa Dentro daquele caminhão O mineiro me ajudou Com um pouco lá Mas Eu perdi uns 15 mil ali Tinha comprado roupa nova Porque eu fico muito tempo fora Então praticamente Eu levo tudo As coisas dentro Eu passei a entrada Passei Eu passei a entrada Deixa eu ver lá Gente Não Não passei não É ali na frente Eu vi o teu rodovio Embaixo lá Eu achei que era Em 400 metros Use as duas faixas Da direita Para pegar a rampa De acesso Para imigrantes Anchieta Eu vi a pista Lá embaixo Eu achei que era o Rodonel Mas não é O Rodonel aqui Saída 20 Aqui Use as duas faixas Da direita Para pegar a rampa De acesso Para imigrantes Aqui tia Esperar que esse caminhão Passar lá Porque eu estou muito pesado Vai que cai Esse viaduto Passar tudo Uma vez só Vai que não aguenta O peso Agora chinelar Agora pegamos o Rodonel Aqui Esse Rodonel aqui É cavernoso Viu gente Evitar o dia Que você estiver Passando para cá Você que não conhece Não fica parando Em 400 metros Mantenha-se à esquerda Na bifurcação E siga as indicações Para a adulta A cena No caso do cara Pelo jeito Foi pneu Mas de noite Bater pneu Mijar Esses lugarzinhos Não para não Você pode perder a carga Perder o caminho Mantenha-se à esquerda Na bifurcação Já falou Evite o máximo Principalmente Tudo é perigoso Mas tem uns lugares Que são mais perigosos Então evite o máximo Parar nesses lugares De Rodonel Que Rota de fuga Dá para os caras Se enfiar em qualquer buraco Em qualquer Favela Qualquer lugar E eles somem Ninguém acha mais Perigoso Em 400 metros Pegue a Rodonel Mário Covas SP-021 Eu mesmo já passei aqui Pneu Batendo fogo No chão Por causa do Não parar na pista Perigoso Perigoso Já é Osasco Já passamos ali Daqui a pouco Vamos passar ali Aqui é Não aqui é Esqueci o nome Está na boca Não morava o Hermes No cabeça Aqui Já lembro Nossa Carapicuíba 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 Só tramado o truco É Carapicuíba Exatamente Há um radar móvel Não para Não para Nesses lugares Essas quebradas Bater pneu Amarracar Essas coisas Só se for extremamente necessário É perigoso Qualquer lugar Abraço Deixa seu like Vai ali Bate Se inscreve Se inscreve Clica no sininho Dá uma força Para o Jairzão Um abraço